Fala pessoal, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly Act. Aqui nós temos conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então se você está conhecendo o nosso canal, o YouTube está recomendando para vocês pela primeira vez. Já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Sobre indiferença do elenco, fim de ciclo e contando um pouquinho dos bastidores da punição ao Gabigol no Flamengo depois dessa foto com a camisa do Corinthians. E aí a gente vai falar sobre os bastidores no dia a dia lá no Ninho do Urubu, as consequências que não pararam apenas na multa e na retirada da camisa 10. Então lá no ESPN.com.br a gente tem atletas, membros do staff do Flamengo falando sobre como é que as coisas estão logo depois dessa repercussão por conta da foto vazada do Gabigol. Pedro Ivalmeida é um dos que escreveu essa matéria junto com a redação da ESPN e nos conta um pouco sobre esses bastidores, Pedro. É, Marcela, tudo que envolve o Gabriel, ele vai além, ele vai além do campo, ele vai além da perda técnica, ele vai além do que o Gabriel vai desfalcar de opção do Tite. O Gabriel é um ativo, querendo ou não, político muito grande do Flamengo. O dirigente, ele pensa duas vezes, ele calcula muito bem o passo do que ele vai fazer com o Gabriel. Ele sabe que era difícil, era, passado, difícil mexer em qualquer coisa, se colocar no lado oposto do Gabriel, recentemente, quando ficava aquele impasse de renovar, não renovar, porque é difícil mexer com a torcida. A gente às vezes tem uma amostragem de rede social que ela é muito pequena. Quando você leva um Gabigol para o Maracanã, como foi o caso do Tite depois da liminar, que devolveu ele ao grupo, que ele poderia jogar, você leva um Gabigol para o jogo tira da Copa do Brasil contra o Amazonas, o Maracanã se mobiliza, a torcida fazia festa. Então, dentro desse capital político, o Gabriel perdeu muito mais do que aqueles 10% de salário. Ele foi atacado na vaidade dele, que era o sonho dele, de ser o camisa 10 do Flamengo, ser o camisa 10 da Gávea, já cantado em música. E isso, ele é atacado, isso é tirado dele, que ele pede num momento ali de alta, campeão de libertadores, mais um gol, são quatro gols em três finais. Ele perde esse direito e ele perde o grande capital político que ele tinha para qualquer tipo de negociação interna, que é o carinho da torcida. Esses dias que a gente passou no Rio de Janeiro e conversando com o Rubro Negros, é impressionante como a torcida se vira contra o Gabigol. A gente sempre trabalha com aquela informação. O Gabigol já brigou com o Marcos Braz, o Gabigol já teve problema de elenco, o Gabigol já teve problema com o treinador, o Gabigol já teve problema com presidência, com diretoria, dificuldade de renovação, mas ficava uma reserva ali muito importante, que é a reserva da idolatria, da arquibancada. E ele perde isso consideravelmente depois desse episódio. E chama muito a atenção, com as pessoas com quem a gente conversa dentro do Flamengo, como ele chega para treinar, ele parecia não ter a dimensão. Ele falava, poxa, mas é para isso tudo? Mas, caraca, qual o tamanho disso aí? Como assim? Ele preocupado com a punição que viria e todo mundo reforçava. Gabriel, é grande. É grande. Tem coisas que você não deve... Até fizeram uma comparação. Poderia ser camisa de qualquer outro time, que não fosse dos rivais do Rio, ou de um Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Mas você colocou a camisa de um time que você estava no meio de uma negociação, ou dita negociação, no início do ano. Espera aí. O Gabriel não fazia ideia do que é vestir a camisa de um rival do Flamengo? Ele não tem essa ideia? Alguém acredita nisso? Ele, esse pagode, né? Comandado por dois amigos muito próximos dele, que ele tentou juntar uma galera que prestou apoio para ele na época da suspensão. Muita gente que frequenta esse tipo de ambiente fala que o Gabriel, de fato, usa a camisa de outros times quando está em casa, num ambiente reservado. Só que você precisa saber onde você está, com quem você está, em quem você confia. E aí tem também o tato do momento. Você vai colocar uma camisa de um time que você foi especulado, a diretoria desse time disse que queria você, o teu vice-presidente de futebol e tua diretoria tiveram que responder sobre vai e fica. Acaba que alguém ali que ele achou que poderia ser da confiança e não era, alguém que estava trabalhando até no evento montado por ele, tira essa foto, a foto vaza. Acho que tem um pouco de falta de noção da dimensão, do que é o Gabriel e tudo que envolve ele, sempre tentando... Muito por quem cerca ele, né? Aquela turma que cerca ele, que diz que está tudo bem, que tudo é muito exagerado, toda a repercussão de opinião pública, de imprensa, de torcida, sempre muito exagerada. O jogador acaba consumindo isso e tomando isso como verdade. Então tudo para ele é muito tranquilo. Então ele só foi ter noção, não foi na noite de quinta-feira, quando vaza a imagem. Só quando ele chega ao CT, na tarde de sexta, depois conversando, claro, recebendo a punição do Marco Ibraz, é que ele começa a tomar a pele do tamanho da bomba. E só para complementar, porque tinha um título ali na nossa matéria do site, sobre a indiferença, não é que as pessoas não queriam saber do elenco, é algo até julgado internamente como mais grave. Tinha uma lamentação do tipo, é, ele vacilou, não precisava e tal, mas não há mais uma comoção, é algo indiferente, porque as pessoas não abraçam mais o Gabriel. Não tem mais uma comoção de um companheiro, um cara ali do lado, desde que o Flamengo perde, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, a gente conta isso na matéria, Diego Alves, Diego Ribas, Rodrigo Caio, principalmente, o próprio Mateuzinho agora no Corinthians, esses eram os caras próximos do Gabriel. Hoje você não consegue virar no elenco do Flamengo e falar, esse cara aqui é fechado com o Gabriel, compra o barulho dele. Então já não é algo mais que comove. O Gabriel foi suspenso, foi embora, o treino continua normalmente, nenhuma celeuma, nenhuma grande preocupação. Aquela conversa ali de burburinho, mas é um pouco indiferente, as pessoas meio que cansaram desse excesso de polêmicas do Gabriel. Pois é, é a repetição que acaba fazendo também tudo perder um pouco do seu poder. Não existe essa coisa, tudo que é muito grande se repete muito, perde um pouco do seu poder. É isso que a gente está vendo também com o Gabigol. E uma dica para ele é, tem que organizar o seu staff, porque se o staff não consegue mostrar para o Gabriel o tamanho dele e o tamanho das repercussões, das coisas que ele faz, e usar a camisa de um clube, é de uma traição, que se você que é do futebol, você não entendeu isso ainda, é porque você está fazendo alguma coisa muito errada. Vamos lá, o torcedor foi lá e se lembrou do Gabriel com essas palavras carinhosas. O Pedro Torre trouxe no VT isso, a gente comentou aqui na bancada e acho que agora tem a ilustração perfeita. Você não imaginaria uma cena dessa, nem quando o Gabigol se recusou a fazer a amostragem seguindo todos os ritos, porque a torcida fica do lado dele ainda, por mais que fosse algo questionável, nem quando o Gabigol entra numa rota de colisão com o Marcos Braz dentro do vestiário, nem quando teve aquele episódio lá da festa que foi pontual, mas depois teve como resolver e tudo mais. Então, o Gabigol ainda mantinha, por tudo que fez dentro de campo, e é legítimo, quatro gols em três finais de Libertadores, dois títulos de Libertadores, a idolatria é legítima, só que ele consegue perder todo esse capital e esse capital, ele não tem um preço, ele não é um valor em dinheiro, é o que é intangível, que você demora a construir. Gabriel teve que trabalhar muito para construir. E é o descuido do que você falou, é saber quem te cerca, quem te dá a noção exata do que é para ser feito, o que não é para ser feito, o que existe que pode, o que deve ser feito, o que é de bom tom, o que não é. Então, você vai negociando, você vai perdendo, vai escorrendo pelas mãos esse capital com a torcida. A partir do momento que a diretoria já não tem paciência, você não tem barganha com a torcida, o elenco já não é próximo, a comissão técnica perde a confiança, todo o ambiente do departamento de futebol já te olha com total desconfiança sem nenhuma proximidade. Qual é a barganha que o Gabriel tem para pedir algo para o Flamengo em termos de renovação? Por isso que a gente vai trazer daqui a pouco o Cássio, que é um outro tipo de fim de ciclo, mas por isso que a gente pode falar também que o ciclo do Gabriel no Flamengo está se encerrando, Marcela. Está certo, então. Então, a gente começa a ver algo insustentável do Gabigol no Flamengo. Uma história muito diferente do que se projetava e que se imaginava. Então, de fato, chama muita atenção e por isso a comparação entre Gabigol e Cássio. São dois personagens marcantes de Flamengo e Corinthians, mas que seguiram caminhos completamente. Eu vou compartilhar com vocês aqui números dos dois nos clubes. Começando pelo Cássio. Cássio Ramos. Mas a partir da virada de 2022 para 2023, Gabriel Barbosa se perdeu completamente. E a desgraça de Gabigol no Flamengo começou quando ele vestiu a camisa 10, a camisa de Zico. A partir dali, ele perdeu completamente o rumo. Ele que já estava no Olimpo, no auge do estrelato, amado, defendido pela torcida do Flamengo, ele e os seus companheiros deram ao Flamengo uma Libertadores da América depois de 38 anos e daquela maneira que vocês sabem muito bem. Então, o Gabigol atingiu o máximo, o topo da glória no Flamengo. Mas quando ele veste a 10, ele não estava preparado para isso. E a partir daí, ele se perdeu completamente. Porque vestir a 10 do Flamengo, a camisa que foi de Zico, com tudo o que o Gabriel Barbosa fez e marcou época, ele se achou um novo Zico. Só que o Zico é uma pessoa, tem um estilo, tem uma conduta, e Gabigol é outra, bem diferente. E não apareceu ninguém, ou pelo menos alguém pode ter tentado, mas não conseguiu o êxito de ter falado para ele. Pés no chão, calma. Tem uma entrevista do Rodolfo Landim em janeiro de 2023 falando isso. Olha, ser camisa 10 do Flamengo é muita responsabilidade. Oscar Schmidt sempre disse, não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. E podem reparar na cronologia dos fatos. A partir do momento que ele vestiu a 10, ele nunca mais foi o mesmo. Ele se achou maior do que ele é. E aí é um passo grande para o fracasso. Se achou acima do bem e do mal, se achou acima do clube, há um ano e meio não está jogando futebol nem de perto do que ele já apresentou um dia. Por atitudes erradas dele, acabou sendo punido e pegando uma suspensão. E aí é que entra outro ponto importante nessa história, porque o clube deu a ele total apoio. Ele gerou um prejuízo enorme para o Flamengo, mas o clube lhe deu total apoio. lutou, conseguiu o efeito suspensivo, o colocou à disposição do Tite e aí ele faz uma dessa. Mas por que ele fez uma dessa, na minha opinião? Ele não entendeu bem e não digeriu bem exatamente pelo fato de achar que ele realmente é o cara da história do Flamengo. Ele se perdeu completamente nisso. ele não entendeu e não aceitou o fato de não ser mais o principal jogador do time, de ser um reserva merecidamente e de ter sido colocado para escanteio. Ele não entendeu isso. E aí vem um treinador que publicamente todos sabem que não tem o Gabriel como um de seus preferidos. Não o levou para a Copa do Mundo quando eu acho que ele merecia ir pelo que ele fez em 2022, 2021, 2020, 2019, ele poderia ter ido junto com o Pedro. Não levou. Lembram da torcida falando do Tite, ele respondendo no Trio Elétrico lá na comemoração e tal? Ah, Tite, vai para aquele lugar, a gente não precisa de você, eu estou no Flamengo. Pois é, o mundo deu volta e chegou o Tite. Ele não entendeu isso. Ele não teve a humildade de reconhecer que ele estava por baixo. Ele continuou se achando maior do que tudo e que todos e foi cada vez mais se afastando, cada vez mais cometendo erros, que a gente pode fazer uma lista aqui e aí culminou com essa situação. Existe muita coisa envolvida aí. O Corinthians é um time que tentou a contratação do Gabriel Barbosa no início do ano. Ele sabe que o Corinthians é um time que tem interesse nele. Ele já declarou que é um time que acha que tem tudo a ver com ele. Mas por que ele declarou isso? Porque ele percebeu que no Flamengo ele já não era mais o rei da cocada preta. E ele já há algum tempo já vinha trabalhando essa situação. Agora, o Flamengo tem uma situação de renovar o contrato dele que estava começando a conversar com ele, mas a partir do ocorrido não irá mais renovar o contrato. Então, nós podemos dizer, minha gente, que dificilmente Gabriel Barbosa irá continuar no Flamengo. A não ser que ele fique até o final do ano, ele entre em um jogo e ele faça um gol de um título, por exemplo, do tetra da Libertadores da América. Ah, faça o gol que elimine um grande rival da Libertadores da América. Aí, talvez, possa mudar. Mas, sinceramente, eu acredito que ele não vai ter essa oportunidade. Porque o ambiente para ele ficou muito ruim. Se ele já estava à margem do processo por culpa dele, porque ele caiu de rendimento, porque ele não se cuidou, porque ele não entendeu a situação e não teve humildade de trabalhar e buscar melhorar, agora mais ainda. O ambiente no clube para ele é horroroso. Os companheiros, a diretoria, a comissão técnica. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim da nossa história. Te amo, Flamengo. Vamos lá, galera. Essa foi a nota oficial do Gabigol. E vocês perceberam? Vocês perceberam que em nenhum momento ele pediu desculpas ao Flamengo, à torcida, a ninguém. em nenhum momento ele falou de novo sobre a foto dele com a camisa do Corinthians, porque na primeira vez que falou sobre aquilo confirmou o evento na casa dele com amigos, inclusive funcionários do CT, mas disse que a foto não era verdadeira. Nesse momento ele não fala nada sobre a foto. Fala nada. Não pediu desculpa e não falou nada. Apenas ressaltou ele. Sempre colocando ele. Parece e detalhe, a nota oficial foi em preto e branco, as cores do Corinthians. Até nesse detalhe, ele e a assessoria não tiveram a cautela, o cuidado de pensar nisso. O meu ponto é o seguinte, essa nota foi horrível, terrível. Internamente no Flamengo foi visto até como deboche por muita gente. A nota oficial de Gabigol é péssima. Ele está apenas ressaltando as conquistas dele, se colocando ele em primeiro lugar sempre e em nenhum momento pediu desculpas. Piorou ainda mais a situação dele internamente na visão de alguns dirigentes do Flamengo. Inclusive tem gente do Flamengo que acha até que o Gabigol está fazendo isso tudo de sacanagem, proposital, para forçar uma saída. tamanha eu vou usar uma palavra aqui que a pessoa usou, mas eu tenho que falar. Tamanha idiotice. Porque o negócio, a pessoa falando, o negócio é tão idiota que parece que fez de propósito. Porque de fato se você parar e analisar, como é que ele acha mesmo que ele colocando a camisa do Corinthians na casa dele com pessoas que estavam lá pela primeira vez, ou seja, não são amigos dele, pessoas que ele contratou para participar do evento na casa dele. Ele achava mesmo que não fosse vazar nada. Isso aí, nação. E esse foi mais um corte aqui que eu preparei para vocês do nosso canal aqui, Mundo Fly8, trazendo as últimas novidades aí. Domingão, lembrando a vocês, Flamengo entrará em campo agora nessa quarta-feira aí, partida válida pela Copa do Brasil, né, contra o Amazonas. Fora de casa, o Flamengo venceu o primeiro duelo no Maracanã, placar mínimo, podendo agora, um empate seria bom para o Flamengo, né, mas vamos torcer aí que o Mengão desempenha um grande futebol ao comando do Tite aí, volte brilhar novamente para dar alegria, né, à torcida rubro-negra.